Meu nome é Tony Ventura e essa é uma série de 12 vídeos com as missões mais importantes do mundo empreendedor que eu aprendi com a minha própria experiência e quero compartilhar com vocês. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um Stead Cam. Dá uma olhada, tem uns pesos aqui. Você coloca a câmera filmadora aqui em cima. Você pega aqui nesse cabo e com esses pesos ele contrabalança o peso da câmera na gravidade. E você consegue correr e pular com a câmera e a câmera não treme, a imagem não treme da câmera. É muito bacana, é aquela sensação de filme de Hollywood. A pessoa vai correndo atrás da pessoa com a câmera e tal e a câmera não treme. Stead Cam, muito bacana, eu comprei isso aqui. Me pergunta se eu já usei. Nunca usei. Possivelmente eu não vou usar, mas eu comprei. Caso um dia eu precise usar, porque eu gostaria muito de ter um Stead Cam, caso um dia eu precisasse usar. Regra número 3, nunca gaste dinheiro em caso de, entre aspas, caso eu precise um dia, fecha aspas. O que é isso? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui fora o Stead Cam. Eu fui montar um website, uma plataforma uma vez e estava morando nos Estados Unidos na época. Eu lembro que eu contratei um servidor de 300 dólares por mês. O servidor. Era 100tb.com o nome. 100tb.com. Contratei um servidor de 300 dólares por mês. Eu pensei assim, não, a plataforma vai ser o máximo, a startup vai ser muito bacana, vai se bombar de gente em uma, duas, três semanas. Eu preciso ter um servidor bom para aguentar todo mundo. Não dá para pegar um servidor vagabundo, tem que pegar um servidor bom. Ficou um mês, dois meses, três meses pagando 300 dólares e não usei nem 2% do que o servidor me oferecia. Gastei dinheiro à toa. Valeu a pena? Claro que não. O que eu devia ter feito? Pegar um servidor, um host vagabundo. Se bombar meu site, se entrar muito visitante no meu site, vai ser um problema? Vai. Mas vai ser um problema bom, que eu vou resolver sorrindo. E um dia eu mudo o servidor e economizo o dinheiro que eu gastei quando eu não precisei usar. Então foi uma lição que eu aprendi, foi dolorido, joguei dinheiro fora, fiquei vários meses gastando 300 dólares. Então acabei depois montando o liveboxes.com com um parceiro, um sócio da Índia chamado Curan Kimar. A gente montou, a gente alugava servidores, nosso era dedicado e a gente sublocava outros servidores a partir de 2 dólares. Depois a gente começou a liberar registros de domínio para as pessoas que queriam comprar domínios e tudo mais. Criamos ali um negócio, liveboxes. Mas não valeu a pena, a dor de cabeça do negócio e o que eu gastei para o servidor andar não valeu a pena. Então fica aí a lição para você. Nunca fique pensando, vai bombar meu site, eu preciso ter um servidor que aguente. Não, contrata um servidor pequeno, barato, se bombar seu site, resolva o problema sorrindo. Nunca compre coisas, gaste dinheiro com algo que, se eu precisar um dia, eu vou estar preparado. Não. Essa é uma experiência que eu tive e eu quis dividir com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo comigo, Tony Ventura. Um abraço!